E hoje entre os destaques está o K900. O carro me impressionou em cada detalhe. No exterior, pelas suas proporções equilibradas, as linhas esculpidas, que incorporam uma postura de ousadia e faz uma impressionante sofisticação sem esforço. Já o interior do carro, ele traz características bem refinadas. A atenção meticulosa da marca Kia, nos detalhes, não deixa nada a desejar. Eu convido você para, a bordo do carro, conhecer mais detalhes do K900. De volta agora a bordo do K900, o carro super luxo da Kia. O conforto impressiona em cada detalhe. Mas outro detalhe que chama a atenção do carro é o sistema de som premium da marca Lexus. São cerca de 17 alto-falantes, não é isso mesmo, Elison? Isso é um sistema com 17 alto-falantes, um sistema de som digital, patenteado pela Lexicon, com efeito de som palco e acústico. Ele prima pelo espaço interno, ele entrega conforto e luxo. E ele alia também muitas tecnologias. Esse carro tem um sistema de carregamento por indução, aqui no console central, para quem vai à frente. E ele também tem outro carregador por indução no console traseiro, para quem vai no banco de trás. E ao ligar o carro ou desligar o carro, os bancos, eles são automáticos e eles podem ser programados para o motorista, não é isso mesmo, Elison? Isso, ele possui o ajuste elétrico em todos os bancos. Quando o carro é desligado e as portas abertas, o banco e a coluna de direção elétrica vão recuar para facilitar a saída e o embarque de pessoas. Esse é o único K900 que veio para o Brasil, não é isso? Único, não tem exclusividade maior do que isso. É o único K900 no Brasil. E olha, um piauiense, proprietário desse carro, que tem à sua disposição muito luxo, muito conforto. A gente observa pelas teclas aqui, verdadeiro, parece um piano, né? A gente destaca também mais um item desse carro, quer dizer, mais outros itens desse carro. A chamar a atenção, os modos de condução disponíveis nesse console central, esses botões aqui, ele dita os modos de condução, são quatro modos, não é isso? Perfeito, Roberto. Esse carro tem quatro modos de condução que podem ser acionados pelo console central. A gente consegue aqui colocar no modo confort, no modo esporte, no modo eco e no modo custom. Todas essas configurações, elas alteram a imagem do painel digital. Tá curioso pra conhecer esse carro? Aproveite, porque ele vai começar a rodar nas ruas de Teresina. Mas se tiver uma curiosidade maior e vir conhecer de perto esse modelo, é vir aqui na concessionária conhecer um pouco de todo o luxo e a preocupação. A gente observa que esse carro foi preparado realmente pra proporcionar realmente muito conforto, muito requinte, uma experiência diferenciada. Obrigada, Elis, por essa experiência aqui pro Programa Auto Mundo. Foi um prazer, Roberto. Um carro desenvolvido para um verdadeiro executivo. Todo requinte, sofisticação, tanto no banco dianteiro, no banco traseiro, a segurança, o design. O nível de acabamento desse carro impressiona em cada detalhe. Pensou em luxo? Pois pode em dobro a sofisticação desse carro. Foi pouco tempo no programa hoje pra gente falar de tantos atributos desse carro. É tecnologia, é design, é detalhes, mimos, janelas, é cortinas. Muitos detalhes nesse carro que vale a pena você conhecer mais. E sonhar com essa joia e objeto de desejo pra muita gente. Então, vamos lá. Obrigado.